Alô galera, da Estrela no Clube, essa música é especialmente a todos vocês. Estava tão tristão enquanto tudo aconteceu O peito e a saída e essa dor me fudeu Meus amigos falam que eu peido demais Não é o peito alto que me satisfaz É sim o peito baixo que me satisfaz E é o peito baixo que fede demais Hoje eu saco o linho que o doutor mandou E foi o dia inteiro sem paz, sem comum Me diga que eu passo pro meu poder sem tu ouvir Sabe não desiste, eu sou capa da festa Apesar de comer as batatas da terra Esse peito todo eu vou até pra guerra Segura o colega, vamos agora Ai, ai que dor Ai, ai que dor Arrumou 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 Ai, ai que dor Ai, ai meu povo Arrumou Arrumou Ai, ai que dor Ai, 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 ai